E agora? E agora? Puxa o arco. E vem. Vai. Fora. Vem. Sobe. Segura. Vem. Subi. Vem. Sobe. Traz. Vem. Para frente. E para trás. Gira. É começar. Vem. Desce. Puxa. Pilote. Vem. Segura. Vai mais. Solta, segura, atenção, e balança. Vem, sobe, vem, sobe, solta, vem. Vem, sobe, solta, vem. Vem, sobe, solta, vem.